A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE. Clique Noite. E com muita alegria, Clique Noite, começa mais uma edição do Conexão Assis, hoje com o presidente, o Evenson Doutor. Nós vamos falar sobre mais uma edição da caminhada, a sétima edição, Evenson, bom dia. E mais um evento muito esperado por todos. Exatamente. Bom dia, Admir, bom dia a todo mundo que está assistindo. Sétima caminhada, vai ser dia 16 de novembro, já anota aí, 16 de novembro, depois, não sei se aparece a data aí, vai aparecer aí, para estar lá. Nós já estamos organizando a caminhada, com diversas atrações, vai ser aqui no Paço, como sempre, no Paço Municipal de Santo André. Vai ser bem legal, quem já participou das outras, eu já estou fazendo esse programa, organizando um super de um evento para vocês, já pedindo a participação sua, levar o seu cachorro, o seu animal de estimação, para passear com a gente, se divertir nas diversas atrações. Tem os cães da Polícia Militar adestrados, doação de animais, várias tendas com produtos, demonstração de produtos. E nesta ocasião, inédito, nós teremos a primeira ONG participando, que é a Ropete, do Caio, com a Rara. Inclusive, eles estiveram aqui na CISA, demonstrando um pouquinho, nesse projeto deles, o que é muito legal, a CISA já trazendo ONGs também, para participar, para aumentar essa consciência dos tratos com os animais. Exatamente, quer dizer, um dos objetivos da Cão Minhada, desde o início, é a conscientização com os animais. Quer dizer, não adianta você... E a hora que você vai comprar um animal, você vai lá, você está pensando, ai, que bonitinho o cachorrinho, aquele pequenininho, mas ele vai crescer, você tem que educar, ele vai ficar anos e anos na sua casa. Então, nós temos que mostrar pela Cão Minhada, a importância dessa posse responsável. Esse é o grande objetivo. E o Ropete, o pessoal que faz isso aí, que ele pega os cachorros que algumas pessoas que não têm essa consciência, que elas têm que aprender de abandonar o cachorro, maltratar e tudo mais. Então, tem essas pessoas aí, que a gente fala assim, são abnegados mesmo. Porque a gente vê, a Adriana que organiza aqui, trabalha aqui na CISA, ela trabalha bastante. A gente faz parte da comissão da OAB dos animais, tem o grupo aqui, tem o trabalho do Caio, quer dizer, de pegar esses animais que foram abandonados e maltratados e cuidar eles, dar carinho, dar atenção para eles. E é legal porque o evento, você tem toda a festa, depois tem o passeio dos cachorros em torno do Paço Municipal, com segurança, apoio total e recito da Prefeitura aqui de Santo André. Então, é um evento muito bem organizado pela CISA, com parceria com o próprio Singular. É isso, o Singular, ele participa desde o primeiro dia, porque ele está com a gente, ele ajuda a organizar, ajuda a ter patrocínio com a gente, ajuda a ter aquelas barracas com as atrações também. Tem o nosso pessoal aqui da CISA, a Adriana cuida bastante disso daí. E a gente faz um super evento, vai ter o Agility, lá para você ver os cachorros de supine descendo, passando por aquele túnel. Aí tem os cachorros da polícia, tem um montão de... tem barraca de massagem para cachorro, é fotografiar para cachorro, é enfeite no cachorro, é pintar o cabelo do cachorro, é tirar foto, é um montão de coisa que vai ter. E acima de tudo isso daí, é um grande momento você estar com a sua família e o seu cachorro. E o seu cachorro também, vê se, entre aspas, vai ficar amigo dos outros cachorros, né? Porque o cachorro às vezes fica muito sozinho, ele precisa ver outros cachorros também. Quem sabe até arruma uma namorada ou namorada. É isso aí. Aumenta a cria, a família. A caminhada do amor, né? Agora é isso, é importante a gente citar, que a caminhada, ela teve início com o núcleo, né? Do empreender, através dos pet shops, né? É isso aí. Esse evento, né, caminhada, existe um grupo de trabalho, até você que está assistindo, aí se você for proprietário de uma pet shop, alguma coisa que trata com os animais, assim, existe um grupo de trabalho aqui na CISA, que é o projeto Empreender, que pega todas as pet shops, coloca junto e discute o negócio da pet shop, de que forma que pode melhorar, de que forma que um pode ajudar o outro. Apesar de todos serem concorrentes, todos têm problemas em comum e muitos podem se ajudar. Então, desse trabalho que começou, eu falo, por que é que não vamos fazer um evento? E o evento ficou grande, são milhares de cachorros que vão estar lá, e cada cachorro vai com duas, três, quatro pessoas acompanhando o cachorro. Então, são milhares de cachorros, vezes três, quatro milhares de pessoas, de um evento que saiu desse grupo de trabalho da Empreender aqui da CISA. Tem o grupo de trabalho da escola também, da escola infantil, e tem esse daí, e nós estamos formando outros grupos também de trabalho. Olha, a gente acompanha desde o primeiro, e é nítido o crescimento dessas sete edições. Por isso, e o convite está feito, participe. Se você não tem cachorro, é um grande momento para adquirir um, porque lá tem doação também, mas leve sua família, leve seu animal de estimação. E olha, não é só cachorro, porque a gente vê uns gatinhos lá, tem uns animais diferentes. Então, leve seu animal de estimação e vamos todos participar dessa grande festa que é a caminhada. Levenson, obrigado, parabéns. 16 de novembro, compromisso. Estaremos todos no Paço Municipal de Santo Antônio, a partir das nove da manhã, na sétima edição da caminhada. Obrigado, Levenson. Parabéns. Clique Noite em mais uma edição da Conexão Acisa. Semana que vem, a gente se encontra. Até lá. O Pentágono Lança o Pentágono Kids. A mais nova proposta pedagógica no ensino infantil e fundamental. O Pentágono Kids desperta a criança para o conhecimento e ensina a lidar com a emoção, o consumo consciente, o meio ambiente e a saúde e o bem-estar. Matricule seu filho e juntos vamos prepará-lo para as próximas décadas. Pentágono. Você quer. Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquário de parede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Colégio Singular apresenta Augusto Cury, o maior escritor do Brasil de volta ao ABC. No pré-lançamento nacional do seu mais novo livro, Petros Logos, o guardião do tempo. Venha conhecer a fascinante história sobre o futuro da espécie humana. Dia 19 de novembro, no São Judas Tadeu de Marque, em São Bernardo. Vagas limitadas. Inscrição no site www.singular.com.br Participe. Realização Colégio Singular. Quem faz singular, nunca esquece. Parece o supermercado, né? Parece, mas a culpa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a culpa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis. Formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Synonym Idiomas. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras no bairro Jardim em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa! Fantástico! Pô, Oliveira, vem cá. Vem ver isso aqui. Pessoal, olha só. Olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Alto Jovem você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. A qualidade de sempre por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Clique Noite hoje aqui em Santo André. A gente acompanha a inauguração da Clínica Dermatológica Estética Conceito, aonde o diamante será lapidado. Né, doutor Augusto? Doutor Augusto Romão, diretor do Cedib. Boa noite, meu amigo. Que bom encontrá-lo aqui. É verdade. Muito bom. Muito bem-vindos. Bonita a clínica, hein? Ficou muito bonita, né? Eu acho que sim. É bom porque a saúde de Santo André, principalmente aqui no 2º Subdistrito, sendo tratada com ainda mais referência, com ainda mais qualidade. Exatamente. É o intuito da clínica. A clínica segue o intuito das mudanças que nós temos feito no hospital. Eu acho que caminha para a inovação tecnológica. O pessoal voltando a oferecer atendimento de qualidade, máquinas de qualidade para o público aqui do 2º Subdistrito. Uma das sócias é a doutora Juliana e doutor Alberto, doutora Juliana é irmã e doutor Augusto, né? Então, tem aí já o conhecimento de como tratar com qualidade e com eficiência. Exatamente. Ela tem sim. A Juliana fez a parte de dermatologia. Eu estou ajudando ela um pouquinho nessa fase inicial com a parte de gestão, que a gente já vem aí com um pouco de experiência do Cedib, em trabalho junto com o Hospital Bartira. Está muito bem montada, né? Sete, oito consultórios, todos os equipamentos necessários para deixar a pessoa bem, estética, né? Exatamente. Eles focaram muito nisso, em tecnologia, em aparelhos modernos, em bem-estar e no bem-estar completo para o paciente. É o conceito que eles passam com a clínica. Que bom. Como é que está o Cedib? É importante a gente atualizar o nosso público. Faz tempo que a gente não conversa. É verdade. Faz tempo, sim. O Cedib, graças a Deus, está indo muito bem. Tão bem que ele acabou de ter uma cria nova, que é o Cedib Cor, que é a parte de cardiologia e hemodinâmica, que a gente assumiu no hospital. A gente renovou, está fazendo algumas renovações. Mas vão vir mais novidades em breve para vocês. E, graças a Deus, as coisas caminhando muito bem. O Cedib, que é o Centro Diagnóstico por Imagem e Bartira. Bartira, exatamente. É a empresa do grupo Bartira, que começou com a parte de radiologia e diagnóstico por imagem. A gente tem todas as áreas, começando com o raio-x, até a parte de ressonância. E agora, com a cria, o Cedib Cor, que é a parte de cardiologia, fazendo a parte também de cardio e hemodinâmica, principalmente. Bacana. A gente lembra da inauguração, nós tivemos o Cedib também muito bem estruturado. Equipamentos de ponta, os pacientes do Bartira que passam pelo Cedib. Tem um atendimento de altíssima qualidade. Equipamentos de referência no mercado. Exatamente. Nós temos equipamentos de referência. Nós somos o site São Paulo, grande São Paulo, da Siemens. Utilizamos só aparelhos de ponta deles. E o foco é no atendimento completo do cliente, o melhor atendimento do nosso paciente. E o que eu falei é isso mesmo, os pacientes do Bartira, quando eles precisam de imagens, exames por imagens, vão para o Cedib. Para o Cedib, exatamente. A gente está dentro e fora do hospital, fazemos atendimento completo. Já batemos a meta de 15 mil exames por mês. Que maravilha. Eu comentava aqui com o Dr. Augusto Romão nos bastidores, da qualidade do que é hoje o Bartira. O Bartira, ele vem melhorando ano após ano. E nos últimos 10 anos, e principalmente nos últimos 5, a gente nota uma qualidade, uma melhora no atendimento do Hospital Bartira impressionante. Exatamente. O foco na humanização, na individualização do paciente, o cuidado de ponta a ponta no bem-estar. Desde a parte do nosso corpo clínico, a parte tecnológica na parte de aparelhos, diagnóstico, centro cirúrgico, TI. A gente tem caminhado muito para isso. Porque quando a gente fala em qualidade, a gente não pode falar sobre a sua estrutura. A estrutura é importantíssima. Os equipamentos são importantes. Exato. A gente não tem uma máquina melhor do mundo, se não tiver um profissional capacitado, né? Exatamente. Isso é fundamental. A gente vê isso em todas as áreas, caminhando, evoluindo bem. E principalmente no Cedib, na parte de ressonância magnética, a gente focou muito nisso. separando e segmentando cada um dos especialistas para os laudos. Então, a parte de medicina interna, ressonância de mamas, a parte de músculo esquelético e a parte de neurologia, focando e separando isso daí. Eu acho que é importante. A parte do Cedibicó, né? A parte de cardiologia, também no mesmo prédio? A parte do Cedibicó é dentro do hospital, fica no corpo principal do hospital, com acesso próximo ao centro cirúrgico e à UTI. E junto com eles, a gente está com um grupo muito importante da cardiologia, que é o Dr. Lélio da Silva e o Dr. Denílson Rodrigues. São dois cardiologistas excelentes. O Dr. Lélio é um dos caras pioneiros na parte de cateterismo no Brasil. Obrigado, Dr. Lélio. Parabéns. Muito mais sucesso para todos vocês. Para nós. Muito obrigado. Obrigado. O Dr. Lélio é um dos caras pioneiros na parte de cateterismo no Brasil. O Pentágono lança o Pentágono Kids, a mais nova proposta pedagógica no ensino infantil e fundamental. O Pentágono Kids desperta a criança para o conhecimento e ensina a lidar com a emoção, o consumo consciente, o meio ambiente e a saúde e o bem-estar. Matricule seu filho e juntos vamos prepará-lo para as próximas décadas. Pentágono. Você quer. Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o Aquário de Parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o Aquário de Parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o Aquário de Parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquárioDeParede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design. Alto padrão, em nove sob medida. Colégio Singular apresenta Augusto Cury, o maior escritor do Brasil, de volta ao ABC. No pré-lançamento nacional do seu mais novo livro, Petros Logos, o Guardião do Tempo. Venha conhecer a fascinante história sobre o futuro da espécie humana. Dia 19 de novembro, no São Judas Tadeu de Marque, em São Bernardo. Vagas limitadas. Inscrição no site www.singular.com.br Participe. Realização Colégio Singular. Quem faz singular, nunca esquece. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedor. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedor. Cursos com certificação FGV Strong Exagis Formando Vencedores Inscrições abertas para 2015 Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, sallestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa! Fantástico! Pô, Oliveira, vem cá. Vem ver isso aqui. Pessoal, olha só. Olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar, você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Clique Noite, hoje na apresentação do livro Os Mais Relevantes Projetos MBA 2013. Ao meu lado, meu querido professor Sérgio Tadeu, diretor-presidente aqui da Strongs Agues. Estamos em uma das principais instituições de ensino de São Paulo, com nota máxima do Enad. Se a gente começar aqui a falar toda a qualificação da soma, nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre isso. Professor Sérgio, eu sei da sua satisfação de mais uma edição, décima segunda. Boa noite e parabéns novamente, professor. Boa noite a você, aos seus telespectadores. Sim, essa é uma festa que nos dá muita satisfação, muito orgulho. Porque é uma festa, e com uma coincidência muito grande, que hoje é o dia nacional do livro. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Isso foi escolhido hoje? Não, isso foi uma coincidência. Na realidade, nós procuramos adequar agendas de várias pessoas do Rio, de fora, de Brasília, que nos prestigiaram hoje aqui no evento. E, coincidentemente, nós soubemos, há uns três dias atrás, que também, dia 29, é comemorado o Dia do Livro no Brasil. Que é um dia, foi considerado o Dia do Livro, porque foi quando foi fundada a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Que, na realidade, foi a transferência da Biblioteca de Portugal, em 1810, por D. João VI. Então, isso é uma parte da história, e isso sempre é gratificante, porque é uma coincidência, e, ao mesmo tempo, torna o nosso dia mais importante. E o fato de ser a 12ª edição do livro, né, é mais ainda, porque já é uma tradição. Nós queremos que os nossos alunos sintam orgulho da instituição, tenham motivação para estudar, e verem que o trabalho, o esforço deles, de alguma forma, nós procuramos homenagear e dar um espaço, não só na mídia, mas na área acadêmica. Claro, claro. Agora, em como todas as edições que nós presenciamos, sempre trabalhos muito relevantes. Pessoal, foram quase 500 trabalhos, 2 mil alunos. E aqui nós temos apenas 11, 47 alunos. Então, para vocês terem ideia da excelência do que é este material. Se a gente começar a folhear aqui o livro, a gente vai ver que tem cada projeto, de conclusão do curso MBA, simplesmente fantástico, professor. Não, não tenha dúvida. Isso é a coisa mais gratificante na escola, é exatamente essa produção acadêmica. É ver aquilo que os alunos aprenderam, colocaram em prática, fizeram, desenvolveram o seu trabalho. Esse são projetos que nós já temos espalhados aí, em países da língua portuguesa, quase todos, na África, Portugal. Temos alguns no Peru, algumas bibliotecas que nos pedem esse livro. E ele hoje é uma referência, um manual de consulta, para quem tem que desenvolver um projeto, ou quer desenvolver alguma atividade, montar um shop center, criar algum hospital. Nós temos diversos assuntos, diversos temas, que vai desde a área de logística, da área de TI, da área de recursos humanos, da área de saúde, da área de meio ambiente. A pessoa vai encontrar dentro desses livros. Professor, leva abraços carinhosos do nosso público, a toda a diretoria aqui da Strongs Agues. Desejar muito mais sucesso, sempre é muito bom, apesar de tudo que vocês já têm. E sempre conte com a gente para a gente divulgar o trabalho maravilhoso, importantíssimo de referência para a educação, que é a Strongs Agues, com a chancela da FGV, vocês fazem aqui na nossa região. ABC, Santos, Alphaville e Osasco. Sim, graças a Deus. E São Caetano também. E São Caetano também. Estamos em São Caetano também. Mas eu é que agradeço a você, aos seus telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão. Obrigado e parabéns, professor. Muito sucesso. Se você quiser aproveitar, venham ler, venham pegar a sua edição, o livro que vocês encontram na Biblioteca da Strongs Agues. Venham desfrutar um pouquinho aquele livro para a gente devorar. Você lê tudo porque, principalmente o empresário tem muita informação importante para a gente fazer a gestão das nossas empresas. Obrigado, professor. Parabéns. Parabéns. O Pentágono lança o Pentágono Kids, a mais nova proposta pedagógica no ensino infantil e fundamental. O Pentágono Kids desperta a criança para o conhecimento e ensina a lidar com a emoção, o consumo consciente, o meio ambiente e a saúde e o bem-estar. Matricule seu filho e juntos vamos prepará-lo para as próximas décadas. O Pentágono, você quer, você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquáriodeparede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em nove sob medida. Colégio Singular apresenta Augusto Cury, o maior escritor do Brasil, de volta ao ABC. No pré-lançamento nacional do seu mais novo livro, Petros Logos, o guardião do tempo. Venha conhecer a fascinante história sobre o futuro da espécie humana. Dia 19 de novembro, no São Judas Tadeu de Marque, em São Bernardo. Vagas limitadas. Inscrição no site www.singular.com.br Participe. Realização Colégio Singular. Quem faz singular, nunca esquece. Parece o supermercado, né? Parece. Mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV Strong Exagis Formando Vencedores Inscrições abertas para 2015 Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Música Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa! Fantástico! Pô, Oliveira, vem cá. Vem ver isso aqui. Pessoal, olha só. Olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar, você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. Música Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. Música A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Música Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Música 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 Clique Noite acompanha hoje a inauguração do buffet Fabricando aqui em Santo André. Estamos na Rua das Chegueiras, em frente ao colégio singular número 1823. Muito facinho, atravessou a Prestes Maia, subiu a Figueira, sentido ao bairro Campes. Você encontra à sua esquerda o buffet Fabricando, num espaço incrível. Sem dúvida, um dos maiores espaços que nós temos aqui no ABC. E estou com as queridas, a Carol e a Morgana, que são parceiras da Isabel, do Marcel, os proprietários aqui do buffet. A Carol dá mais ideias e a Morgana, da Confeitaria Artística, vocês que prepararam essa mesa que está me dando uma vontade de pegar e levar embora para casa, que é uma mesa linda e muito diferente. Boa noite, Morgana. Boa noite, Carol. Eu quero que vocês falem. Vocês trabalham em conjunto, é isso? Isso, a gente trabalha junto. Ou não? Ou sempre junto? Ou não, ou não. Quase sempre junto. Isso é bom, né? É ótimo, é ótimo. Casamento fica melhor, resultado da mesa foi impressionante. É, da perfeita. Qual foi a proposta dessa mesa, Carol? Da produção de hoje para a inauguração do buffet fabricante? Como a gente não tinha um tema específico, o tema a gente abordou o logotipo do buffet. Então a gente usou todas as cores, o logotipo, as engrenagens e transformamos isso em uma mesa bem colorida. É uma mesa que tem bastante guloseima, né, Morgana? Ah, é. Meu Deus do céu, que vontade. A atenção de criança, para isso ser um atrativo para a criança. E assim, a nossa maior... Uma criança e para adulto, você não está entendendo, né? Uma criança e para adulto também. Não, e eu falei assim, a gente teve muita sorte porque o logotipo da Isabel aqui do buffet, ele deu, né, muitos, assim, recursos para a gente trabalhar. Então assim, a gente tinha muita cor, a gente tinha as engrenagens, que eram elementos diferenciados, que a gente ajudou a gente a compor a mesa. Então a gente colocou adesivo em vez do tradicional toalha, usamos os porta-retratos, e trouxemos os doces, que é essa parte infantil, traduzindo para a inauguração do buffet. Vocês estão falando algo realmente muito diferente. A gente começa a analisar, a gente vê que é uma proposta diferente, porque não tem a toalha. Não, não. Porque todo buffet é igual, né? Aquela toalha, aquela coisa toda tal, né, bonito também e tal. Mas aqui vocês realmente utilizaram adesivos para compor a mesa. Foi, a gente quis trazer mesmo a inovação. Ficou clean, com uma mesa mais limpa, destacou mais os produtos que estão sobre ela. É, e o nosso contexto hoje é esse mesmo. Traduzir as festas temáticas de uma forma mais natural. Agora, Morgana, o que tem aí de coisa boa, hein, que eu estou olhando? Estou vendo que tem bala de coco ali? Tem. Tem bala de coco, o que que fala? Conta pra gente um pouquinho do que vocês colocaram aí. É, a gente colocou os bem casados, que é uma... O bem casado, que sempre é, né, o meu carro-chefe, todo mundo gosta bastante. A gente consegue trabalhar bastante com cores, os cones de chocolate e principalmente os pirulitos de biscoito e de chocolate, que é onde eu tentei traduzir, trazer um pouquinho da imagem do logo também lá para o açúcar, né? E assim, podemos levar tudo, né? Tudo, pode levar tudo. É para o pessoal passar, depois do parabéns para você, a mesa está aberta, né? Isso, é verdade. Está aberta e de preferência para acabar. Olha, você sabe que é o pior momento da festa, né? Você sabe? É quando você chega até a hora do parabéns. Porque fica a festa inteira, inclusive muito adulto, se bobear até mais com as crianças, porque as crianças estão brincando, o adulto está todo mundo de olho, o adulto é tudo mal educado, né? Então fica tudo de olho. E aquela vontade de pegar, mas tem que esperar abrir a mesa, o parabéns para você. É verdade, tem que esperar abrir a mesa. Criançarem, varem, adulto não tem vez. Os adultos invadem antes. Mas esse é o nosso objetivo mesmo, que seja uma mesa bonita e comestível. Fala aí no buffet fabricando. Você se tornara com o tempo, Morgana? Eu estou há 12 anos. 12 anos com a confeitaria artística? Isso, isso. Eu comecei devagar. Eu era dentista, e aí eu larguei a minha profissão e fui transformando só nessa parte da confeitaria, e hoje eu trabalho só com isso. Bacana. E você, Carol? Eu sou arquiteta e trabalho com essa parte de festas personalizadas, lembrancinhas e assessoria também. Há seis anos, há seis anos. Um grande beijo para vocês. Parabéns. O trabalho de vocês é muito diferente e lindo. Estão de parabéns. Show de bola. Muito bom. O Clique Noite hoje aqui buffet fabricando, inaugurando hoje aqui em Santo André. Programa Clique Noite Oferecimento COPE 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 COPE